Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Muito bem! E agora nós não vamos cantar Cabeça Ombro, joelho e pé, joelho e pé Ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé Atenção! Agora não vamos cantar Nem cabeça, nem ombro Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora não vamos cantar Nem cabeça, nem ombro, nem joelho Pé, pé Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé Pé Muito bem! E agora? Sabem como é? Não vamos cantar Não vamos cantar Cabeça, nem ombro, nem joelho e nem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, nem ombro, nem joelho e nem pé E agora? Todo mundo cantando bem forte Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e nem pé Cabeça, ombro, joelho e pé